Então, Jeff, meu nome é Pedro, eu sou do Brasil. Eu só queria saber por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Sim, por que você está aqui? Estou muito animado para visitar a América do Sul. É minha primeira vez. E eu gostaria de continuar a conversa sobre construir melhores equipamentos, melhores decisões e, ultimamente, melhores produtos para um novo público. E saber como eles reagam a isso. Você já ouviu sobre a interação da América do Sul antes? Sim, absolutamente. Eu estava preparado para estar aqui no ano passado, no Brasil, e eu tive que mudar meus planos, então estou muito feliz de conseguir isso este ano. Ok, muito obrigado. É um prazer. Olá, bom dia. Meu nome é Pedro, eu sou do Brasil. Como você se chama? Cristian. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Diga-me uma coisa, por que você está aqui hoje, no evento? Eu estou trabalhando no OLX. Estamos esponsoreando o evento. E, bom, a empresa nos invitou a concurrir aqui. Nós, com vários jovens, estamos trabalhando no setor de design e usabilidade. Então, estamos vendo as conversas porque nos interessa muito começar a innovar, ver novas metodologias, começar a compartilhar também com outras pessoas casos, que coisas estão vindo, que coisas se podem aplicar no trabalho. Então, parece um momento muito bom para compartilhar, não? E ver o que está acontecendo em todos os lados. Está muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Oi, tudo bom? Meu nome é Pedro, sou de Porto Alegre. E, por favor, qual é o teu nome, qual é a cidade que tu viesse e por que você está aqui no evento hoje? Tá. Meu nome é Priscila, sou de Florianópolis. Eu tenho uma empresa de design de interação, a Catarina's Design, então a gente está aqui para oxigenar os conhecimentos e para fazer networking, conhecer novas pessoas, contatos e ficar sempre ligado nas novidades e no que está rolando de tendência nessa área. Já havia participado de algum outro Interactions of America? Já, já. A gente participou no ano passado do Recife também. A gente palestrou lá no passado, então a gente está sempre buscando esses eventos. Obrigado. Olá, John. Como é? É um bom conhecê-lo também. Então, por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Bem, eu já vivi em Argentina há três anos. Mas essa é a primeira conferência de design que eu vi na América do Sul. Eu já estou tentando vir ao Interactions da América do Sul. E, realmente, o que eu estou aqui é, para conhecer os outros designers da América do Sul, ver o que eles estão fazendo, e ver como podemos fazer uma comunidade mais e crescer juntos. E, sabe, há uma maneira que eu posso ajudar a fazer isso, dar uma conversa ou dar um advogado. É isso aí que eu estou feliz. Ótimo. E você já ouviu sobre essa conferência antes? Sim, sim, sim. Há alguns anos agora. Mas as coisas nunca funcionaram até agora, então... Certo. Muito obrigado. Obrigado. De Brasil, como você se chama? Noelia. E de que cidade você é? De aqui. Ah, de aqui? Buenos Aires. Bom, a pergunta é por que você está aqui em Interactions da América? Por que você veio? Medias lunas. Por as medias lunas. Não, porque eu me dedico a isso. Além de ser de front-end developer, me interessa muito o desenvolvimento de produtos, em geral. desde papel até... tipo... até que está. E já conhecia este evento? Eh, sim. Conhecia, mas... acho que nunca se soube aqui. É a primeira vez que se soube aqui. Mas desde aí a gente sempre em Brasil. Sim, sim. Bom, obrigado. Olá, bom dia, tudo bom? Meu nome é Pedro. Ah, tem uma pergunta. Qual é o seu nome? De que cidade você é? E por que você está aqui hoje, no evento? Daniela Porto Alegre. Bom, acho que eu estou aqui. Já frequento o evento há uns 5 anos. É uma oportunidade de melhorar o networking, rever algumas pessoas e... aprender, aprender e renovar alguns conceitos. Obrigado. Obrigado. Nice to meet you. Thanks for your presentation. Thank you. It was awesome. So, the question is, why you were here? Why am I here? Yeah. Well, I meant to come to Buenos Aires, I won't say exactly how long ago, when I finished my undergraduate degree, which was a long time ago. And I just never got around to it. So, when I was asked if I would like to come to Buenos Aires, I was like, of course, absolutely. So, it's very exciting to come here and to see this part of the world. But, I also want to come just to share the work that we've been doing in government in the UK and some of the things that we've done that seem to work and be useful, and to share that with people who are working over here in government and in other organizations as well, to see if it can help them get better results for their end users. Right. And have you heard about this conference before? Had I heard about this conference before? I had. I heard about it last year, and I was very jealous of all the people who got to go. But I'm glad that I didn't, because then I wouldn't be in Buenos Aires. Oh, nice. Thank you very much, and enjoy the rest of the event. Thank you very much. Thank you. How are you? Where are you? And why are you here today? Okay. My name is Juan Pablo Cornejo. I was born in Mexico, but I live in Argentina for more than 20 years. I'm a charge of what is the development of e-commerce platforms in a logistic company, of sending. And I'm here to improve and give the best tools to our users and buyers, based on all the experiences of users, and also see ways of how they work, at the same time, the development and UX design teams. Very good. Thank you. Good luck. Good evening. Good evening. I wanted to know your name, the city of where you are, and why you are participating in the event. Right. My name is Luis Felipe Fernandes. I work in São Paulo, today in Itaú. I'm from the interior of São Paulo, but I live in São Paulo at the moment. And I'm here at the event because I think every event adds a lot, because I see them very well divided. The first thing is the contact, the contact with the market and everything else. And now, for being outside of the country, I think it adds a lot more because we can see what is our profession outside of the country. The second thing is that there is the issue of renewal of faith. Because you see that many lectures, maybe half of the lectures, I think, are always to renew the faith. It's something that we already know, but we need to always listen to it to be able to do the right thing. And there are, I think, the other half of the lectures that are for you to learn new things, to improve what you are doing when you start to take experiences of other people that are doing it outside of the country, normally, in a way that is doing right and that you can apply it to your context and do something better than what you have been doing. Great! Thank you very much! Okay, so... Good afternoon! What is your name? Where do you come from? And why are you here? I am Kat Davis and I am an interaction designer for Frog Consultancy. It's a worldwide consultancy. And I'm here because I'm really interested in what's going on in interaction design here in South America. And I wanted to also share with you some stuff that I'm passionate about with improvisation and brainstorming. Oh, that's great! And have you heard about this event before? Yeah, I was actually in Belo Horizonte two years ago for the event. And I lived in Ecuador for two years prior to that, so I'm very familiar with Latin America. First time in Buenos Aires, though, which is awesome! I went to see Tango last night. Oh, that's great! That's it, thank you! That's it! Alright, sweet! Hi! Hello, how are you? Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! I wanted to know your name, where are you and why are you here today? Okay, I'm Maximiliano and I'm from Argentina. I live in a city, not in Buenos Aires, but in a city called Tandil, where there is an computer computer. I'm in systems, I'm not from here, but I'm really interested in all that has to do with interaction, because today I think the biggest focus we have to do from the development side is to develop prepared for the interaction and all that has to do with usability. I think that all the team has to be committed, and the most difficult to evangelize, to call it out of any way, or to make focus, are just the developers. Because there is always a big fight between the UX department or the design department and the developers. So I think that there has to be an interaction. We, in our company, are all the time trying to make that it much more integrated, but well, it still costs, and that's why we are here to see what we can improve. Great! Perfect! Thank you! Thank you! Hello, everyone! I'm Pedro, I'm from Brazil. How are you? Tell your name, from which city you are, and why you are here today? My name is Andresa, I'm in Pelotas, currently working in Porto Alegre, and I'm here because I've been here several times and I've found it very cool and I've thought it would be worth it. If I can be here every year, or in the city, which is the event, I'd like to be here. You learn a lot and play a lot of experience and it's a very cool event. Tchau. Obrigado. Tudo bem. Você está vivo na TV? Não, estou brincando. Eu estou pensando, oh, realmente? Tudo bem, então, diga-nos seu nome, onde você está, e por que você está aqui no evento hoje. Meu nome é Kendra Schimmel, e eu sou de San Francisco, California. Eu trabalho por uma empresa chamada Cooper, e eu estou aqui para... Eu quero se conectar com a comunidade de design na América do Sul. Oh, isso é ótimo. Você ouviu sobre esse evento antes? Como eu aprendi sobre isso? Sim. Eu sou amada com Santiago, e ele me enviou um e-mail e disse, você deve vir a esse evento. Oh, isso é legal. Muito obrigada. Obrigada. Olá, muito bom dia. Meu nome é Pedro, sou de Brasil. Queria saber o seu nome. Guilherme Anel. Onde você está e por que você está aqui hoje, participando do evento? Bem, eu sou Guilherme Anel, sou de Buenos Aires, trabalho no MercadoLibre. MercadoLibre, por favor. E estou aqui hoje porque queria nutrir-me de boas ideias para... para minhas investigações e para ajudar o MercadoLibre a criar melhores experiências. E agora contigo. Olá, como te chamas? Que tal, Damián? Damián, placer, muito bom. Damián, placer, muito bom. Onde você está e por que você está aqui hoje? Sou de Corrientes. Estou aqui porque sempre estive muito em contato com a comunidade de UX, mas nunca havia venido a Nisa, igual é a primeira vez que vengo porque se fez aqui em Buenos Aires e nada, também estou armando uns projetos que são dentro do marco do Ixta para ajudar a a a educação em UX que se chama tajerux.com que nada, é para começar a difundir UX em cidades chicas, onde ainda não é muito grande e facilitar e aprender e assim. Bom, sorte! Muito obrigado! Tudo bom? Bom, uma pergunta, porque... está gravando? Ok, Carlos, tudo bom? Meu nome é Pedro. Por que você está aqui hoje neste evento? Porque não dá para você pensar em trabalhar na área de design, na área de design interação, qualquer que seja das suas vertentes sem estar constantemente se reciclando, conhecendo gente nova, conhecendo novas ideias, abrindo a cabeça então é legal porque neste momento aqui você consegue ver gente do mundo todo, você consegue ver gente com vários mindsets diferentes e você consegue discutir um pouco, confrontar e manter a cabeça aberta para essas novas ideias, você consegue ser um bom profissional você consegue ser o seu melhor profissional e trazer isso para o seu dia a dia do trabalho então acho que é essencial estar aqui e não podia estar de fora Eu só esqueci de perguntar de que cidade você é? Sou de Fortaleza, Ceará. Bacana, obrigado Carlos! Valeu! Eu sou de Fortaleza!